A NASA começou a tensionar o escudo solar do telescópio espacial James Webb. A operação extremamente delicada deve levar alguns dias. Confira agora os detalhes. A equipe de engenharia do telescópio espacial James Webb começou a tensionar o escudo solar na manhã desta segunda-feira. A manobra de tensionamento foi aplicada em apenas uma das cinco membranas que compõem o escudo solar do observatório. A equipe está analisando o funcionamento do sistema de energia, agora que muitas das grandes operações da fase de comissionamento foram completadas. E, ao mesmo tempo, estão trabalhando para se certificar de que os motores estejam na temperatura ideal antes de iniciar cada fase da operação. O escudo solar do telescópio, com formato de pipa, é composto por cinco finas camadas de Kepton, um material isolante térmico. Há uma pequena distância entre cada camada para permitir que o calor recebido seja irradiado ao espaço. Assim, cada uma é sucessivamente mais fria que a anterior. Este escudo é crucial para o funcionamento do telescópio, já que para observar o universo na frequência da luz infravermelha, os instrumentos precisam operar a temperaturas próximas do zero absoluto. A proteção está sendo cuidadosamente desdobrada desde a última semana de dezembro. Até agora, as principais operações ocorreram dentro do esperado. Nós vamos acompanhar tudo de perto e, claro, vamos contar tudo para vocês. Um novo estudo sobre o meteoro que causou a extinção dos dinossauros aponta que a escuridão, depois do impacto, foi a maior responsável pelo colapso da vida aqui no planeta Terra. Veja os detalhes. Cientistas da Academia de Ciências da Califórnia apresentaram um novo estudo que mostrou como a natureza entrou em colapso por conta da escuridão causada pelo choque com o meteoro há cerca de 66 milhões de anos. O evento resultou na morte dos dinossauros no fim do período Cretáceo. O meteoro deu origem à cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. Ele bateu contra o nosso planeta a uma velocidade de aproximadamente 43 mil quilômetros por hora, causando erupções vulcânicas e incêndios florestais imensos. Quando as chamas baixaram, a poeira de cinzas e partículas presentes na atmosfera era tão densa que fez com que a Terra entrasse em tempos muito escuros. O impacto matou muitos animais de imediato, mas foi a escuridão de aproximadamente 2 mil anos que mais contribuiu para o fim de um período histórico. De acordo com os estudiosos, o tampão de poeira impediu que a luz do Sol chegasse à superfície, inviabilizando o processo de fotossíndice das plantas que sobreviveram ao meteoro. Ao todo, estima-se que pelo menos 75% das espécies que habitavam o planeta desapareceram. A biodiversidade do planeta exigiu um tempo considerável para se recuperar e foi uma oportunidade evolutiva para novos grupos, como os mamíferos. Assim começou a era cenozoica que se estende até hoje. A biodiversidade do planeta exigiu um tempo considerável para se recuperar e se recuperar e se recuperar e se recuperar e se recuperar.